Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e essa planta que eu estou mostrando para vocês, essa daqui é a Lozna o nome científico é Artemisia absinthium, uma planta amarga também e é uma planta que está ligada a todos os... ela beneficia todo o aparelho digestivo é uma planta que auxilia em todas as funções digestivas, trata o estômago, trata o fígado, o vesículo ela trabalha muito bem, todo o sistema digestivo, é uma planta que também vem da... é uma Artemisia também Artemisia absinthium e o plantio dela nós podemos fazer por estacas, você faz estacas de Lozna pega com muita facilidade, é uma planta que não aguenta as mudas que nós estamos fazendo vendendo no mercado livre, é uma muda que não aguenta uma viagem longa, tem que ser viagens mais perto uma viagem mais curta, mas também tem a possibilidade de fazer estacas, as estacas vai mais longe e é muito fácil de fazer a muda de Lozna, da Artemisia absinthium é uma planta amarga que vai auxiliar você em todo o sistema digestivo, tá certo? quando a pessoa às vezes comeu, não caiu bem a comida, um azio, uma má digestão às vezes bebeu um pouquinho a mais, uma planta que pode ser muito boa, pode beneficiar muito eu vou deixar mais informações na descrição do vídeo ou nos comentários se você quiser comprar muda, estacas, semente, planta seca, orgânica, uma planta artesanal que foi colhido e selecionado manualmente, converse com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer aí na tela do seu vídeo, tá bom? essa daqui é a Lozna Artemisia absinthium e agora? Obrigado.